Hambúrguer artesanal, aquele casa-burger, feito por você, não tem nada melhor e mais nutritivo, concorda? Vamos aprender? Na minha casa, essa pegada artesanal tem o nome de casa-burger. E esse hambúrguer bate ponto lá e é super bem recebido pela família. Então a gente resolveu compartilhar com vocês a receita. Eu tenho aqui aproximadamente meio quilo de carne de patinho moído duas vezes. Eu gosto de pedir pra moer sempre com 100 gramas de bacon junto, pra ficar uma carne mais condimentada. Eu acho bacana, então pede pra moer com bacon, moer duas vezes pra ficar bem moída. Tenho aqui duas colheres de sopa de creme de cebola. É aquele pó que vende no mercado em pacotinhos, tem de várias marcas. Esse aqui é o pó de creme de cebola. Eu tenho aqui uma colher de sopa de condimentos desidratados. O meu tem alho, tem cebola, tem pimentão vermelho, tem cenoura, tem tomilho, tudo desidratado. Você compra em lojas que vendam a granel farinha, aveia, açúcar mascavo. Nessas lojas que vendem condimentos, tem esses temperos. Se não, pode ser o tempero que você gostar. Alho, cebola. Eu tenho aqui um ovo inteiro, médio. Sal a gosto. Pimenta, se você gostar de uma pimenta moída. E azeite pra gente colocar um fiozinho. Vamos começar. Eu misturo o creme de cebola na carne. Na verdade, tudo vai ser misturado de uma vez. O ovo, que é pra dar liga. Tem gente que gosta de colocar pão. Eu já coloquei, mas dessa forma aqui não tem necessidade. O sal. Cuidado com o sal, porque tem temperos que já são bem condimentados. E vou misturar isso aqui. Mão bem limpinha, porque a gente vai precisar colocar a mão na massa. Só vou aqui dar uma diluída no ovo. E um fiozinho de azeite. Bem pouco. Agora aqui eu vou modelar o hambúrguer do tamanho e espessura que a minha família gosta. A gente gosta de carne mais mal passada e bem alta. Então, os hambúrgueres da minha casa tem em torno de 200 gramas. Por aí. Isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais baixo. Isso assim. Eu vou modelando mais ou menos do tamanho do pão. E vou colocando numa bandeja aqui com um plástico. Eu gosto muito de fazer na minha casa em grande quantidade. Tipo um quilo, dois quilos de carne. Já faço uma quantidade maior do que eu vou consumir. E embalo. Assim, ó. Individualmente. Fecho bem e congelo. Porque depois eu tiro, coloco na airfryer ou frito e fica perfeito. Na hora do aperto, tem uma proteína pronta. Então, agora eu vou pegar a frigideira e vamos fritar essa delícia. Coloquei um fiozinho de azeite na frigideira. Eu tô com uma frigideira antiaderente. Se você tiver com uma panela ou uma frigideira minha, nem é frigideira, é panela. Se você tiver com uma panela ou uma frigideira que não tenha fundo antiaderente, coloca um pouquinho mais de azeite. O bom é que o tempero que a gente colocou, ele vai hidratando, ó. Vai ficando bonito. Esse hambúrguer pode ficar congelado por 60 dias. Bem embalado individualmente. Eu não vou ficar virando de um lado pro outro, fazendo com que ele fique vertendo água. Eu coloco aqui. Dou uma apertadinha. E vou deixar assim de dois a três minutos. Dois minutinhos. Virei. Ele tem que criar uma crostazinha. Por isso que eu falo pra não ficar virando, virando, virando. Dá em torno de dois a três minutos, vira e repete. E assim vamos fazer com esse lado também. Os dois lados, bem assados, bem fritinhos. Aí é o ponto que vocês gostarem. Gosto de carne mais crua. Deixa menos tempo. Gosto mais bem passado. Deixa mais tempo. Vou colocar aqui duas fatias de mussarela. Se quiser em casa, tampa a panela que vai um pouquinho mais rápido. Nesse momento que coloca a mussarela. Você pode pingar uma gotinha de água aqui do lado e tampa a panela, porque aí o vapor faz com que o queijo derreta mais rápido. Mas o meu, como tá bem fininho, já tá derretendo. Ó que casa burger bonitão. Aí aqui pode colocar uma cebola caramelizada, um ketchup artesanal. Olha que bonito. Dá vontade de comer, não dá? Quem fizer, não esquece de marcar a hashtag umbigo no fogão. E não esquece, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho de notificações, compartilha com os amigos. Que eu tenho certeza que a gente sempre vai ter uma receitinha maravilhosa pra te ajudar naquele momento de aperto. Agora o momento de sofrência, né? Vou ter que provar esse bichinho. Vamos lá. Vem aqui. É bom. Num nível que é bom demais, demais da conta. Faz na sua casa e conta pra gente. Tchauzinha e até a próxima.